Ai, agora que o filhotinho, leãozinho dormiu, eu vou aproveitar pra tirar uma soneca. Encontramos um lugar um pouco mais seguro aqui. Sei que eu vou sentir muita falta do meu irmão, mas ele era malvado comigo, ele me maltratava, então ele não gostava de mim. Precisa agora viver sem ele. E agora que eu encontrei um filhotinho leãozinho e adotei ele, vou ficar com ele. Ai, deixa eu virar aqui porque eu também vou tirar uma soneca. Pois eu preciso descansar. Isso. Aê. Ai. Ai, agora sim. Ai. Agora que ela está dormindo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fugir dela. Eu vou fugir dela porque não tem como eu ficar aqui. Ela me bateu ontem porque eu tinha saído escondido dela e ela não gostou. Eu acho que ela tem medo de ficar sozinha, mas agora essa mãe Godzilla merece estar sozinha. Ela me bateu ontem, então eu vou fugir. Eu vou fugir pra bem longe. E ela não perde por esperar porque agora ela vai ficar sozinha. Adeus. Adeus. Ai. Nossa. Que barulho é esse? Que foi isso? Filhote? Cadê? Será que foi ele que fez barulho? Eu me assustei. Filhotinho leãozinho. Não acredito que ele fugiu de novo. Ele saiu escondido de mim de novo. Ontem eu dei umas pisa nele porque ele saiu escondido e chegou tarde. E tá de madrugada, cara. Uma hora da manhã. Filhote leãozinho. Cadê você? Meu Deus do céu. Eu não acredito que esse filhote fugiu. Ai. Não posso ficar sozinha. Eu não posso ficar sozinha. Ai. Socorro. Oh. Não, dragão. Pelo amor de Deus, cara. Estou aqui em omissão de tentar encontrar o meu filhotinho adotivo leãozinho que fugiu de novo. Pera aí. Será que ele ficou chateado comigo pelo fato de eu ter dado uma surra nele ontem? Ter tentado corrigir ele e ele não gostou? E me deixou sozinha e fugiu pra sempre? Será que ele não vai voltar mais? Ai, não. Será que eu fiz o certo? Eu exagerei demais. Eu vou tentar procurá-lo até eu encontrá-lo. É isso que eu vou fazer. Ei. Cadê você? Filhotinho leãozinho, cara. Me desculpe. Eu tentei educar você pra você não fugir que é muito perigoso. Você é bem pequenininho. E precisa de ajuda. Precisa de cuidados. Filhotinho. Leãozinho. Caraca, meu. Não acredito. Não acredito. Vou pegar uma tocha aqui pra ficar mais claro pra eu poder tentar encontrá-lo. Ai, meu Deus. Aquele filhotinho. Ele é tão bonzinho. Ele era minha companhia depois que o meu irmão morreu. E agora eu estou sozinha. Cadê ele? Ei, filhote. Volta aqui. Eu não quero ficar sozinha. Eu era mamãe adotiva. Eu tinha adotado ele. Ele não tem ninguém. Ele está sozinho por aí. Ainda conseguiu fugir de madrugada. Estou achando que ele estava fingindo que estava dormindo. Esperou eu dormir pra poder fugir. Nossa, já amanheceu e ainda não consegui encontrar aquele leãozinho. Ó, pestinha. Ai, olha ele aqui, cara. Meu Deus do céu. Ele está lutando contra um dragão. Coitadinho, filhote. Pode deixar comigo, cara. Pode deixar comigo. Ai, tome aqui. Tome aqui. Seu dragão inútil. Eita, Berg. Deixa eu tentar recuperar a minha vida aqui e salvar esse filhote. Eu não acredito, cara. Olha onde ele está. Correndo perigo. Não. Eita, Berg. Meu Deus do céu. Sai fora. Ai. Ai, socorro. Volta aqui. Tome aqui, ó. Cadê? Cadê meu filhotinho? Você não matou meu filhotinho, não, né, seu dragão? Volte aqui. Volte aqui, filhote. Por que você fugiu de casa, Berg? Volta aqui. Volta aqui. Volta. Eu vou acabar com a sua vida. Você não pede por esperar. Então... Ah, não. Vou morrer. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não preciso recuperar. Filhote, eu não sou capaz de derrotar esse dragão, não, cara. Eu sou muito fraca. Eu já estou velhinha. Você precisa chegar à sua fase adulta e treinar bastante para poder se proteger e me proteger. Por que você fugiu durante a madrugada? Meu Deus do céu. Olha lá. Cadê você? Eita, Berg. Um zumbi vindo atrás de mim. Sai daqui, seu zumbi inútil. Não acredito. Com apenas um golpe, eu consegui acabar. Ah, esse zumbi aqui, filhote. Vamos fugir, vamos. Vem comigo que você me deve uma explicação. Você me deve uma explicação. Vamos para casa. Vá na frente que eu vou atrás. Atrás de você. Bora. Vou lhe dar uma pisa de novo. Oxi. Que filhotinho é esse? Travessa. Ai, eu caí aqui. Filhote, não fuja, não. Volta aqui. Você vai na frente. Vem cá, filhote. Ai, Berg. Por que eu caí? Ai, um gorilão do bundão. Meu Deus. Socorro. Ai. Meu Deus, ele está vindo atrás de mim. Cadê você, filhotinho inútil? Seu filhote inútil. Eu vou lhe dar uma pisa. Cadê você? Cuidado, filhote. Tem escorpiões aí. Pula. Eita, aranhinha. Precisei que era escorpião. Bora. Bora para casa agora, cara. Bora. Vá na frente. Isso. Chega lá. Você me deve uma explicação. Oxi. Volta aqui, doidão. Você vai morrer afogado. Mas que filhote travessa é essa, cara? Cadê você? Filhote. Meu Deus do céu. Eu vou para a caverna, cara. Porque esse filhote é demais. Não tem condições, não. Bora. Vá na frente. Vamos. Vá. Isso. Agora eu quero ver, cara. Agora eu quero ver. Vou dar uma surra nesse filhote. Pronto. Agora que a gente chegou, eu vou dar um papo reto nele. Filhote. Porque você fugiu. Você vai levar uma... Quem é você? Quem é você? Não me diga. Quem é você, seu leão? Olá. Então quer dizer que você é a tal Godzilla que estava cuidando do meu filhote. Eu sou o pai dele. E cheguei aqui para poder pegá-lo de volta. Ele havia se perdido. E então ficamos à procura dele e não conseguimos encontrá-lo. Mas hoje, graças a você, filhotinho. Eu vi você de longe, correndo, lutando contra um dragão lá. E eu segui vocês e consegui chegar até aqui. E agora vamos embora, filhote. Deixa essa Godzilla aí. O quê? Não. Esse filhotinho é meu. Eu adotei ele. Ele estava perdido. Ele nunca teve pai nem mãe. Ele me falou isso. Ou você mentiu, seu filhote mentiroso. Não. Não. Você não vai levar esse filhote. Eu não posso ficar sozinha. Ai. Você me agrediu. Seu leão. Inútil. Você me agrediu. Eu não acredito que você teve coragem de invadir a minha casa para me agredir assim, dessa forma, filhote. Você ainda prefere ir com seu pai ou ficar comigo? Escolha. Não acredito, seu traidor. Seu filhote traidor. Você prefere ir com seu pai. Você nem sabe se ele é o seu pai de verdade, viu? Você nem sabe. Saia daqui. Saia daqui. Ai. Ai. Claro que eu invadi e invado novamente. Eu precisei vir para poder pegar o meu filhote. Ele é o meu filhote. Não é. Não é filhote. Você vai vir comigo porque essa inútil vai morrer aos poucos. Eu tive que dar uma bela de uma surra e botar ela para dormir. E então, pessoal de casa, será que esse filhote é traidor mesmo e vai deixar a mamãe Godzilla adotiva morrer dessa forma cruel? Ele nem sabe se esse leão é realmente o pai dele de verdade ou é uma armadilha. Deixa o like aí se vocês querem o episódio 4 aqui dos Godzilla. Se inscreva e ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. O episódio... Ah, quer dizer, a playlist completa vai ficar aí na descrição. Até as próximas. E beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.